Pra saber se dá certo eu tenho que testar, não sei qual pessoa que vai combinar, uma hora eu acho meu rumo, nem que eu tente com todos os amores do mundo. Com licença, com licença, licença Mayara, licença Maraíza, tô chegando. Ó, me falaram que a turnê nova chama Identidade, então eu trouxe minha Identidade pra ver se eu consigo entrar no show. Olha só, você já veio preparado, você tá mais que convidado, você vai participar do show desse jeito. Ó, quero começar propondo um desafio pra vocês, quero saber se vocês têm coragem de mostrar a foto da Identidade. Rapaz, eu não tenho não, viu? Graças a Deus minha Identidade nem aqui tá, eu não tenho coragem não. Eu ia mostrar a minha também, ainda bem que vocês não toparam, porque todo mundo fica judiado na Identidade. Não, é muito antiga gente, não dá não, já melhorei. Nossa, minha amiga, você não mostra que eu não tá aqui, mas eu acho que a gente tem que se mostrar sim. Nossa turma nova fala isso da gente também ter respeito pela nossa essência, pela nossa tradição. E a identidade, a foto da identidade da gente é um grande marco, né? Meninas, que prazer estar aqui com vocês, turnê nova, álbum novo e vocês pisando mais uma vez no palco sagrado da música sertaneja, que é a Pecuária de Goiânia. Como é que tá a expectativa? Não tinha outro palco pra gente poder iniciar, né? É o palco mais importante das nossas vidas, que tudo começou aqui em Goiânia, né? Nosso primeiro DVD foi gravado aqui em Goiânia, ou ao Ivo em Goiânia, onde tem a 10% a Medo Bobo. Então, não tinha outro lugar pra gente começar essa turnê nova. O pessoal de casa quer saber, as músicas novas vão estar no show, claro, já estão bombando aí nas rádios do Brasil inteiro, mas e os sucessos antigos de Maiara e Maraíza? Também vão estar no show? Com certeza também fazem parte da nossa identidade, como a Maraíza fala, Goiânia é o berço do sertanejo. Pra quem não sabe, a gente tem uma história muito bonita aqui em Goiânia. Por falar em música nova, vocês têm uma música que é uma verdadeira pedrada, porque tá na moda mulherada fazer música alfinetando o ex. Só que a de vocês não é uma alfinetada, é uma tijolada na cara, né? Shakira fez, Miley Cyrus, só que vocês têm a culpa é nossa. Vocês chamam o cara, o ex, de cocô principalmente. Quem que é Shakira perto de Maiara e Maraíza, gente? A humilhação aqui é muito maior. Olha, e não foi levando, não foi numa onda, tá? Isso a gente fez antes de acontecer. Olha, Shakira, a gente não tem nada a ver com esse rolê aí, mas, assim, a culpa é nossa, Felizes para Sempre, ela já veio antes. A gente, nós gravamos em outubro, né? As músicas já foram compostas bem antes. Então, assim, eu acho que nada mais do que a realidade, do que as mulheres passam. E não só as mulheres, muitos homens também, né? Passam por relacionamentos bostas, né? Vamos falar desse jeito mesmo. E é o que a gente fala, a gente canta a realidade, a gente canta a nossa verdade, a gente não tem amarras, a gente já está naquela fase, eu não devo nada para ninguém mesmo, eu falo o que eu penso e vamos aí. Já que vocês são sinceronas, falam tudo na lata, tem umas perguntinhas aqui para vocês responderem. Eu falei no Instagram que eu estaria com vocês e vocês responderiam questões ali sentimentais, relacionamentos, questões do coração. Então, vamos lá. Sessão de terapia com Maiara e Maraíza. Primeira pergunta, ó, acho que eu gosto mais dele do que ele de mim. O meu sentimento é maior. O que eu faço? Nossa senhora, isso é difícil. Você esqueça dele. É, acho que o amor próprio tem que vir em primeiro lugar. Quando a pessoa se ama, depois... Ela consegue amar a outra pessoa. O amor tem que ser interno, né? A pessoa primeiramente tem que se amar internamente. É, quando o seu amor foi o maior... Quando você ama... Por outra pessoa do que para você, está errado já daí, então nem começa. Então, acho que esquece aí. Quando o seu amor for o grande, você vai arrumar um monte de contatinho. Boa! Próxima pergunta. Minha amiga terminou com o boy e disse que não tem volta. Eu acho ele uma gracinha. É errado dar uns beijos nele? Eu não acho errado, tá? Eu acho que assim, a vida dá muita volta. Você não precisa definir as coisas assim muito... Ah, isso aqui é, é, isso aqui não é, não é. Eu acho que você vai testando. Eu sou do time das que deve, que acha que as pessoas devem testar, devem... Ah, vamos testar aqui, vamos ficar uns dois meses morando junto, não deu certo? Ah, vamos largar, fica essas coisas, fica as minhas. Então assim, não gosto de levar... Tem que buscar o final feliz, né? Exatamente. Eu não gosto de levar muita... Felizes para sempre. Muita ferro e fogo não, mas também para terminar 30 vezes eu também não sou muito a favor, né? Porque a amiga não pega o boy da outra não, porque ela estava olhando o boy da... Ah, era? O boy da outra? Não, não pega não. Falou que eles terminaram e que a menina falou que não tem volta e ela está a fim de dar uns beijos no ex da amiga. Claro, não pega não. Depende, se for cidade pequena, pega. Mandar foguinho nos stories dos outros estando comprometido, é traição? É, qualquer tipo de reação nos stories ou curtida, para mim é traição. O que fazer quando quem eu quero não me quer e quem me quer é feio? Ai, gente, que conta. Deixa eu te falar, o importante é estar vivo. E aproveitar a vida, né? E aproveitar a vida. Seja feliz, então. A última. Se você está ficando com alguém e a pessoa te pede um tempo para organizar a cabeça, você espera? Caramba, eu espero porque eu sou mestre de fazer essa frase aí. Eu sou mestre, posso me dar um tempo que eu preciso organizar. Porque, gente, para nós que temos uma vida muito atribulada, de vez em quando a gente precisa de um tempinho para organizar a vida, né? E quem ama, espera. Eu acho que... Quem ama, espera. É, eu não sei não, eu só espero não. Eu acho que tem que ser verdadeiro, né? Tem que ter clareza. Ou, estou com um problema assim, assim, assado, espera, ok. Ou, está assim, ai, não, você me espera? Não, se não tiver clareza, não, meu filho. Vá próximo, próximo. É que tem gente que usa esse momento aí, para dar uma cozinhada e pegar aí. É. Vocês cantam desde os 5 anos de idade, não é isso? Se vocês não fossem cantoras, considerando que só tem outras duas profissões no mundo, que é designer de sobrancelhas e tiktoker. Não, brincadeira. Se vocês não fossem cantoras, o que vocês seriam? Já passou pela cabeça de vocês? Eu queria ser veterinária. É, para cuidar de animais, mas é mais cavalo. Animal de grande porte. Isso, exatamente, de grande porte. E você? Aí eu cheguei a estudar direito, mas não terminei. Eu tenho muito amor, assim, pela profissão, né? Acho muito lindo, quem trabalha, acho super difícil, né? Mas eu prefiro ficar com a... Eu acho que Deus faz as coisas certas. Eu prefiro fazer direito, que é o que eu faço já, que é cantar mesmo e tá tudo certo. Você fez direito e você fez relações internacionais, né? Tem o Gustavo Lima, que é o embaixador. Você poderia ser a chanceler e ela a juíza. Podia, hein? Gustavo, contrata nós! Nossa! Ai, foi maravilhosa essa piada sua, adorei. Ó, eu não sei se vocês sabem, mas além de repórter, eu sou cardiologista também. Por isso eu vou perguntar, como é que anda o coração de vocês? Ah, velho, Maria! Essa foi ruim, né? Não, esse é maravilhoso. O coração tá amando demais a conta. Tá amando muito. O meu tá amando. Cabe muita gente aqui nesse coração. O meu tá fechado. Tá fechado. Tá fechado pra balanço? Tá, tá fechado, fechado, fechado. Não é só pra balanço, não. Não sei quando vai abrir de novo, não, viu, gente? Esquece. Vai procurar outros contatos. Tá fechado aqui o trem. Tá aí, ó, perguntei, hein? Débora Lira e Cobra Nini. Tá perguntado. Teve um meme de vocês que bombou, que é a introdução da música Medo Bobo, vocês fazendo a dancinha com a cabecinha. Eu queria saber se a gente pode refazer essa cena aqui agora, nós três. Meme atualizado com sucesso. Gente, pra encerrar, turnê nova, todo sucesso do mundo pra vocês. O microfone agora é de vocês pra convidar o povão pra ir acompanhar o show na pecuária. Galera de Goiânia e região, estamos com a nossa nova turnê Identidade, esperando esse dia maravilhoso, terça-feira, no feriadão aí. Estaremos com tudo, né, Maiara? Voltando pra esse palco, que com certeza é o palco que levou a gente pro sucesso desse país, onde tudo começou. E a gente tá aqui voltando de novo pra fazer uma grande festa pra vocês. É isso, é isso, gente. Esperamos todos vocês nessa noite muito especial da pecuária de Goiânia, Maiara Maraíza no palco. Obrigado.